Ai, não vejo a hora de encontrar os meus amigos e ter um dia muito alegre Hã? Que isso? Um avião caindo aqui do nada Ai, 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 Sonic Sonic aqui, parei de chegar com meu avião, peraí, peraí, peraí Olha só, Sonic, aqui não é lugar de aterrissar o avião, não, você tá loucão, é? Calma aí, é que meu amigo acabou me chamando ali, ele tá chorando aparentemente Eu acho que esse aqui não tá bem, o Chaves Pera, o Homem-Aranha tá chorando Ei, ei, não é aquele bosta O que que aconteceu, Homem-Aranha? O que que tá acontecendo? Não chore, meu amigo, não chore Não chora, não chora, não chora, olha só Sonic, chega aqui, Sonic O que que foi, Homem-Aranha? Ai! Ele me trollou, ele me trollou Hora de mostrar esse dedo do meio, que horror Quer saber? Olha só, gente Homem-Aranha, eu tenho um presente pra você Por que que você tá usando essa camiseta? Não, granada, que isso? Que isso, que isso? Não! Olha só, ele tá usando aquela camiseta que ele comprou no Camelô Ah, cadê? Eu gostei daquela camiseta dele Eu compro só camisas originais no site da Nike, porque eu sou muito melhor do que os outros Yes! Nossa, que horror, não pode falar isso É intimidador, hein? Ai, eu também não achei legal O áudio desse Sonic tá muito baixo O da Chihook tá muito alto Eu tô todo desregulado aqui na minha audição Mas não tem problema, meu amigo Fala alguma coisa, Sonic Oi Nossa, ele apareceu uma moto do nada Olha, agora eu peguei três motos pra gente Porque eu tenho o poder do meu espinho dourado E a gente vai apostar em uma corrida Uma corrida? Eu vou botar o poder na mod de vocês Isso, olha só Eu vou ganhar, não queria falar nada não, mas eu sou muito boa Ah! Você sou eu a sua! Não, não, a minha tá pegando fogo Olha só Olha só, a gente não tinha marcado pra ter um dia feliz e alegre E vocês só tão fazendo trollagem comigo, eu não tô gostando nada disso, viu? Isso é felicidade, vamos entrar no carro do Homem-Aranha É, agora vamos parar com isso, por favor, tá? Ah! Não, não, não Ai, eu tô aqui dentro ainda Olha só Eu acho que eu não quero mais passar o dia com vocês E eu tô muito chato tudo isso Chihook, é sério, Chihook Qual que é o tema do vídeo de hoje? O que nós vamos fazer? Você não lembra? Pera aí, Homem-Aranha, você tá muito torto assim e você vai precisar de uma injeção É porque você fica me trollando toda hora, eu tô cansada disso, você promete que vai parar? E você também, Sonic, não era pra você me trollar Mas pera aí, ele acabou de tirar uma foto do vídeo e ele nem lembra do que que é, Chihook Ele não é louco? Olha só, vamos lá Homem-Aranha, então, a gente tirou um dia pra tirar um dia de férias, né? Porque a gente... Fumaça, 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 fumaça Sobe, 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 sobe Não, deixa... Ei, vai, não, deixa ele explodir no outro carro Meu Deus, a moto dele não dá pra ver direito, ela é super lúcida Olha... Sobe? Ah, não, não, não Ele tá muito chato Tô brincando, tô brincando Olha só, gente, parei de trollar, parei de trollar Ah, será mesmo? Pronto, ó Olha só, agora eu vou pedir só pra vocês, olha essa moto aqui, fica de olho nessa moto aqui Hum, onde que tem essa moto? Fica de olho, não Ah, hum, ah Peraí, deixa eu ver Ah, pronto Cadê? Eu acho melhor a gente ir pra casa hoje, ó Vai pra casa, já Toma! Ah, não, ele explodiu Sonic, 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 vem, eu tive uma ideia Corre dele, corre dele, a gente tem um panela de vista Eu vou olhar todo mundo que aparecer pela minha frente Ai, eu vou sair correndo Vem, Sonic, vem, Sonic Vamos sair daqui, Chucky, vamos pegar nossa lanterna Um, três, dois, um Ai, ai, olha só, Sonic, eu acho que eu sei o que tá acontecendo com o Homem-Aranha O quê? Tá me parecendo que por aí na cidade tem um vírus muito, muito, muito forte E que as pessoas não conseguem parar de trollar Com certeza isso tá acontecendo com ele E a gente precisa achar alguma vacina pra aplicar nele Espero que ele não E olha só, não é qualquer vacina Tem que ser uma vacina dourada Vacina dourada, é isso mesmo Mas peraí, eu acho que o Homem-Aranha tá com uma escuta Eu estou ouvindo ele e ele está me ouvindo Não, não, ele não pode ouvir isso Porque senão ele não vai deixar a gente aplicar a vacina dele Não vai estragar todo o nosso plano A gente tem que ir aqui no hospital, aqui perto E pegar a vacina dourada pra poder acertar o bombom dele Isso, vamos certificar que ele não estava espionando a gente Vamos certificar, vem aqui dourada Olha, às vezes esse cara pode estar trabalhando pra ele Sai, sai! Ai, não, não estava não Eu vou pegar esse carro aqui Isso E vamos diretamente para o hospital Hospital Ah, ele tá ali, passa em cima dele, passa em cima dele Pra ver se vai ajudar o vírus a sair Isso, vai! Não! Agora vamos atrás da vacina Vamos lá no hospital Uhul! Chegamos aqui Na caverninha do Homem-Aranha Esse é o... Caverninha bem quentinho, né? Aham Porque aqui tá muito frio onde eu moro Onde eu moro também tá muito frio Ai, olha só Vamos ver se a gente encontra tal dessa vacina Olha só, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha só Você sabe quem que é aquele ali? É o papo Olha só, você não pode cair nas ideias A caverninha dele não, tá? Ele é muito... Olha só Se você não contasse, eu não sabia que ele era um pato Achei que era uma vaca Uma vaca Olha só, vamos lá, vamos lá Peraí, peraí Odeio pato Não faz isso, ele não Ele é muito bravo, tá? Ele vai acabar com a sorrência Toma Patinho, patinho Olha aqui, cai no pato E dançar em cima de você, meu pai Quem vai dançar em cima de você sou eu Pato, olha só, não briga, hein? Por favor, a gente precisa muito da sua ajuda E a gente pode pagar Oi, mulher, o que você quer que eu pague o quê? A gente precisa da sua ajuda, pato A gente ficou sabendo que você fornece aí, sabe? Umas vacinas Ah, para quem você quer vacinar? Porque eu tenho vacina dourada Não te interessa, né, pato? Eu agora vacina dourada Eu quero vacina dourada Olha só, a gente precisa de uma vacina É para um amigo nosso, tá? Mas a gente não pode dar mais informação E a gente tem que entrar numa combinação aqui agora Por quanto que você vai vender para a gente? Eu compro de vocês uma moto Para eu dar vacina para vocês Até 10 Uma moto? Aqui, ó, pronto O problema é resolvido Até 10 Até 10 A gente vai curar aquele chato do Homem-Aranha Será que você conseguiu uma moto com tanta facilidade Eu quero ficar de guerra Ih, agora você me errou Você consegue, Sonic? Deixa eu ver Consegue, ele vai conseguir Ele é bravíssimo Ele é bravíssimo Ih, no aleatório eu não vou conseguir não Espera aí Vai, você tem que jogar o olho Caraca Nossa, eu tenho que jogar esse aqui no Forza Não para de jogar essa... Eu estou adorando o Forza 5 Será que... Isso, pera, pera, pera Eu sabia isso, puto Não quero... Ai, eu achei um aqui Toma aí, seu Ai, eu achei um aqui Vamos, vamos Não precisamos mais da vacina dele Toma aqui a vacina Toma aqui a vacina Dentro da maletinha Dá para o Sonic Ainda a Forza Pronto Isso, pode jogar o seu jogo, babai Vamos Vamos Seu jogo lixo, vai Pronto, agora, Shook Vamos salvar o Homem-Aranha Agora a gente precisa encontrar ele Onde será que ele deve estar? Mato chato Tem quem tem vinho Eu acho que ele deve estar No... Ai, você me feria Esse vídeo era para o canal do Sonic Mas tudo bem Vamos lá Chegamos aqui, Shook Com certeza Ele deve estar por aqui Quer ver? Eu estou sentindo a estrolagem dele acontecendo Está tudo tremendo Aham Espera, espera Ele está aqui, está aqui Olha só Ele não pode perceber Que a gente vai vacinar ele Espera aí Carizinho do carro de vocês E aí, Carissa? Olha esse carro aqui de vocês Olha só que eu passei ele Não, não, não Ah, não O carro do meu amor Eu ia te chamar de dela Pronto, toma Isso Espera aí, espera aí Eu acho que funcionou Você aplicou a vacina nele? Você que vai ter que aplicar Eu? Ah, então, espera aí Eu vou pegar aqui Aqui, já peguei Está comigo, está comigo Segura ele, segura ele Eu vou pegar ele Volta aqui, eu me ariei Você nunca mais entrou lá ninguém na sua vida Para 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 Eu vou pegar ele Eu vou pegar Aqui Acerta Vai, arrebenta o seu otário Deu certo Ele foi vacinado Ele nunca mais vai trollar ninguém Homem-Aranha, você está se sentindo melhor? Homem-Aranha? Hulk Ah, eu acho que Por uma casa essa moto aqui é sua? Deixa eu ver, deixa eu ver Agora eu que virei o trollador Eu preciso de outra vacina Sua Que parou isso? Tchau, galera